O conjunto aqui é Andrimalhas, masculino. Kit com 50 peças. 50 peças. Deixa eu mostrar. A 11 reais. A 11 reais. Só conjuntos. De que idade que nós temos aqui? De 1 a 8. De 1 a 8. Andrimalhas. Só falando o preço do conjunto. 11 reais o conjunto. Quantas peças tem? 50. 50 peças. Lembrando que é só de meninos. Marca Andrimalhas. Só finalizando o preço. 11 reais o conjunto.